Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo pra vocês de mercadoria, tá bom? Chegando ainda naquele projeto de tentar mostrar tudo que chegou. Loja, graças a Deus, tá bem cheia, rapaziada. Depois que eu mostrar tudo, eu vou fazer um vídeo, dar um tour pela loja aí pra vocês verem como é que tá ficando. Tô mudando algumas coisas de lugar pra dar um ambiente mais legal. Acabei de atender um cliente ali, ó. Tá indo embora, acabou de pegar um litro de mais uma, que é uma cachaça que eu vendo. Vamos pro vídeo, tá? Quero mostrar o que chegou. Eu ia fazer vídeo separado, mas vou fazer junto. Rapaziada, chegou pra gente duas mercadorias. Na verdade, eu vou fazer esse vídeo. Vocês estão vendo a Petra aqui, mas eu não vou falar dela, eu vou falar em outro vídeo, beleza? Porque eu falo detalhado. Nesse vídeo, eu quero mostrar pra vocês a Império Gold que chegou pra mim, beleza? Comprei 20 caixas de Império Gold e a Amistel Latão, família, que é uma das coisas mais importantes aí do vídeo, beleza? É, vocês podem ver, fiz um paredão aqui. Tá muito irado, meu paredão. O que vocês acharam do paredão? Já deixa no comentário logo de início se ficou bacana. Eu acho que ficou. Não tem toda a cerveja que eu trabalho aqui, tá? É, tem um pouco de cerveja pra cá, tem cerveja no galpão. Eu deixei aqui só assim, algumas coisas pro pessoal ver aí de frente, tá bom? Nosso freezer aqui do lado. Tô dando uma ajeitada. Coloquei a Império que acabou de chegar pra mim aqui. Império. Essa daqui é a Império com 18. A caixa dela vem com 18 e é a Império Gold. Eu comprei 20 caixas dela, tá? Ela é 210ml. Ela saiu pra mim a R$3,19, tá bom? É, saiu com um preço até bacana. Dá pra vender aí por R$4. E essa Império Gold aqui, gente, eu peguei 20 caixas dela, tá bom? Eu tinha pegado 20 na primeira vez, peguei mais 20 agora. Da primeira demorou aí dois meses pra vender porque eu nunca tinha trabalhado. Dessa vez, vamos ver se eu vendo em menos tempo. Mas assim, ó, a cerveja é muito boa. Paguei R$3,19 ou R$3,17. Eu tenho que olhar na nota. Eu vendo a R$4 a Longneck gelada, tá bom? Ganho menos de R$1 na Longneck, mas é aquilo. Ganho R$0,75 na Longneck e vem 18 Longneck. E assim, se ela tiver uma boa saída, da próxima vez eu vou pegar mais. Vou pegar umas 50 caixas. Aí o valor cai e eu ganho mais, beleza? Então, 20 caixinhas aí da Império. Comprei direto com a empresa, tá bom? Que distribui aqui no meu estado, a própria Império. E a Amistel, quem conseguiu pra mim, foi um parceiro meu aí. Que a gente, dentro do ciclo de bebida, eu já falei pra vocês que fornecedor nem sempre é a pessoa que vem na sua porta te vender. Muitas das vezes é uma parceria que você faz com outra distribuidora. Apareceu a oportunidade, o cara entrou em contato e falou Glatis, quer 50 caixas de Amistel? A gente vai pegar aqui um pallet, vamos dividir pra 4 pessoas, vai ficar 50 pra cada um. Você quer? Eu falei pra ele, mano, eu quero. Mandei o dinheiro pra ele, com um dia, ele pagou lá, né? Aí, com um dia eu fui lá na loja dele e peguei, tá? Peguei hoje a Amistel, peguei pela parte da manhã. A Amistel lá tem uma saída boa aqui na minha região. Então, eu peguei 50, mas ficou umas... Ele falou que tinha ainda mais uma na loja dele. Qualquer coisa eu pego mais com ele lá sábado, beleza? Hoje ainda é quinta. Aí eu vou botar umas 8 pra gelar e deixo o resto quente. Se alguém vier comprar umas 10 caixas, eu pego mais com ele. Mas até então, 50 caixas tá bom pra mim pra passar a semana. Não tô comprando... Eu não vendo mais de 50 caixas de Amistel na semana, tá, gente? Então, a Amistel eu paguei um valor bacana. Paguei R$36, tá? Eu vendo ela a R$40 quente e eu vendo a R$38 no atacado, beleza? Todas elas eu vendo a R$40. A Amistel, a Brahma, a Bohemia, tudo R$40, rapaziada. Então, a Amistel eu vendo a R$40, tá? E eu vendo a R$4 de gelada. E, assim, eu faço a R$45 quando é no dinheiro. Mas dependendo do horário do final de semana, eu não dou desconto não, tá? Eu vendo a R$48 mesmo. Porque, assim, R$4, se você fizer a conta, dá R$48. Mas, às vezes, pagamento é no dinheiro, pá. Aí eu faço R$45 e ainda ganho aí R$9 numa caixa, tá ótimo. Porém, dependendo, assim, se for sábado, já 9, 10 horas da noite, eu não dou desconto. O valor é o mesmo. Dependendo, assim, eu consigo dar, sim. E, lembrando, só aplico desconto aqui na loja, pagamento no dinheiro. Falta organizar algumas coisas ainda, tá, rapaziada? A BoardWise, fiz uma armação dela aqui, ó. Das Long Neck. Já vendi um pack de Estela hoje. A Imperio, coloquei um pouco aqui também. Falta organizar algumas coisas. Eu vou organizar esse barril. Tô com pouco barril, rapaziada. O vendedor queria que eu comprasse mais hoje. Mas falei, ah, não vou comprar não, vou terminar de vender esses aí. Pô, tava com barril pra caramba. Eu tinha quase 100 barril de Heineken. Deu uma baixada legal. Validade tá boa. É, mês 7 ainda. Aqui, ó. Mês 7. Então, validade tá boa, sem erro. Essas daqui foram as que tão acabando, mas eu não comprei. Essa aqui porque não tinha preço, não tinha rota de entrega no dia que eu queria. A Mistel, a Devast eu vendo muito pouco, então eu não comprei. Imperio eu vendo quase nada. E a Antártica muito menos. Essas daqui eu tô quase levando ela pro galpão. Deixando, tipo assim, uma caixinha de cada aqui só, só pro pessoal ver. Entendeu? Aproveitando, rapaziada. Se liga na organização do meu freezer, cara. Olha isso. Como que tá bem organizado. Pô, eu prezo muito por isso. Eu gosto de deixar sempre bonitinho. Porque quando o cliente chega pra ver, ele fica mais satisfeito. Tô achando... Eu tô bem orgulhoso da loja, assim, em questão de aparência. A aparência. Eu sei que é grade, então a grade é um pouco ruim. É... Não tô... Tipo assim, eu não sou satisfeito em trabalhar com grade. Eu trabalho por obrigação, tá? Por falta de segurança. Mas, assim, eu tô achando a loja bem bonita. Fiz a reposição... Eu não. Minha esposa fez a reposição de galhoto. Ontem e hoje, rapaziada. Eu fiquei o dia todo enrolado. Tô gravando esses vídeos nos intervalos que eu tenho de 10 minutinhos. Porque... É... Acaba que a gente fica muito preso. É... Dependendo. Tipo assim, eu tenho que buscar mercadoria. Pra conseguir preço e mercadoria, muitas das vezes eu tenho que buscar, entendeu? Então, eu fico bem preso. Tenho que ficar na rua, correndo. E fiquei um pouco enrolado esses últimos dias, tá bom? Então, tô gravando um vídeo, assim, no decorrer do dia que sobra um tempinho eu vou gravando. Mas, assim, deu pra dar uma organizada. Amanhã eu vou estar dando uma organizada nos whisky pela parte da manhã. Mas, ó... Vendi quatro passportes hoje. Vendi... Um fardinho de Red Bull já vendi hoje. Vendi meus tanquerais. Todos acabaram. Só tenho esse tanquerais mais caro aqui agora. Tenho que comprar tanquerais. Vendi... O que mais que eu vendi aqui desse lado? Bananinha acabou. Ah, tá. Vendi os dois Ballantines que eu tinha. Aqui eu vendi hoje também. Hoje é quinta ainda, tá? Tem tempo ainda. Amanhã ainda é sexta e bora pra cima. Enfim, família. Chegou isso pra gente. É... Não sei ao certo quanto que eu comprei em mercadoria. Mas, com certeza, foi uns dois, três mil aí. Mas, faz parte. Todo dia eu compro alguma coisinha pra tá preenchendo na loja. E eu tinha colocado a Becas aqui, ó. Ficou muito legal, ó. Não atrapalhou a visão da prateleira. E ela ficou bem chamativa, ó. E tá vendendo devagarzinho, tá? É uma cerveja que eu... Tô correndo risco porque eu nunca trabalhei com ela. Porém, a validade dela é até os meus doze. E eu paguei muito barato nela. Então, vale a pena. Então, deixa ela aí devagarzinho. Ela vai vendendo. Peguei cinquenta caixinhas só. Família, enfim. Mais tarde tem mais vídeo pra vocês. Se tudo der certo. Bora pra cima. Bora trabalhar. Bora vender. Beleza? Ó. Tá rolando sorteio lá no Instagram. Olha lá. Vale muito a pena o sorteio. Nosso gelinho de coco aí na pista. Enfim, família. Dá uma olhada no Instagram lá. Muita novidade. Espero que vocês tenham gostado. Deixem uma avaliação no vídeo. Até o próximo vídeo. Um forte abraço e fui!